O que dá pra rir, dá pra chorar O que dá pra rir, dá pra chorar Mas são só de peso e medida Problema de hora e lugar Mas tudo são coisas da vida O que dá pra rir, dá pra chorar O que dá pra rir, dá pra chorar No jogo se perde ou se ganha Caminho que leva e que traga Trazendo alegria tamanha Levando, levou minha paz Tem gente que ri da desgraça Duvido que ri a da sua Se alguém escorrega onde passa Tem rir do povo na rua O que dá pra rir, dá pra chorar Mas são só de peso e medida Problema de hora e lugar Mas tudo são coisas da vida O que dá pra rir, dá pra chorar O que dá pra rir, dá pra chorar Alegre é lugar de chegada É triste com gente partindo Tem sempre o adeus da amada O riso chorado mais lindo Não posso cantar meu lamento Também sem chorar de alegria As velas do mar querem ver No porto é melhor palmaria O que dá pra rir, dá pra chorar Mas são só de peso e medida Problema de hora e lugar Mas tudo são coisas da vida O que dá pra rir, dá pra chorar O que dá pra rir, dá pra chorar Só mesmo a palavra sofrência Que em dicionário não tem Mistura de dor, paciência Que é riso, que é pranto também De fim o nordeste que canta O canto chorado da vida Reclama no sul, chuva, canta Errou de lugar na caída Vai, dá pra chorar O que dá pra rir, dá pra chorar